Eu ia fazendo os gols, mas ontem no jogo você trabalhou mais como garçom nas assistências. Isso é algo que você vem treinando também? Como é que você vê essa tua função diferente ontem? Na minha carreira, cara, eu sempre fiz gols, como dei bastante assistência. E ontem não foi diferente. Consegui ajudar a minha equipe. Porque a gente quando entra ali, a gente tem que procurar ajudar a equipe da melhor maneira possível. Fazendo gols, dando assistência, batendo. E ontem eu consegui ajudar a minha equipe dando as assistências. Naquele lance do primeiro gol, você tinha até condição de chutar, né? Verdade, eu tinha condição de chutar. Mas só que na hora que eu dominei, quando eu estava para dentro, a equipe dele foi tudo para dentro do gol. E quando eu olhei para trás, o Léo estava chegando, eu estava melhor colocado. Eu achei melhor dar o passo para ele. Você acha que o Santa vai ser mais solto pelo que conhece, do Pernarol? Ao contrário de ontem, do Santa Cruz, você guardou mais, né? Sim, tenho certeza, mas acho que a gente tem que ter tranquilidade, ter calma, entendeu? E a gente vai conseguir um resultado no core. A gente não pode entrar com aquele pensamento de que já ganhou. Hoje em dia não tem mais jogo fácil. Quem faz o jogo fácil somos nós, né? A gente que faz o jogo ficar fácil. A gente tem que respeitar a equipe deles, entendeu? Com muita calma, tranquilidade, que vamos conseguir essa vitória. Qual é o forte? Quem é que tem forte aqui no Pernarol? Eu acho que o ataque dele, né? Tem um baixinho lá na frente que me incomodou um pouco, um pouco enjoado e tal. É procurar ter mais atenção com ele. O baixinho dele que você se refere é o Fábio Bala. É ele mesmo, né? Acho que me incomodou um pouco lá na frente a nossa defesa lá. Inclusive foi ele que fez o gol, né? Eu acho que é ele que fez o gol, não? Não, então fala muito. Não, então não sei. Mas foi um baixinho lá na frente que mudou um pouco. Tem um pouco mais de atenção em cima dele. A questão da chegada dos jogadores de trás também, acaba sendo um fator surpresa contra o adversário. Não só contra o Pernarol, mas contra todos os outros. Vocês vêm conversando para se mexerem lá na frente e possibilitarem o espaço de quem vem de trás? Lógico, até porque quem vem de trás é uma surpresa, né? Então é sempre melhor. Às vezes a gente tem que se movimentar bastante ali na frente, a gente abriu os espaços, que é isso que vêm penetrar. E fazer o gol do Léo Ont. Ô Denis, no time está ficando uma característica recorrente é que os passos dos atacantes, né? Hora você dá assistências, hora o bala, o G.I.U.S. Isso é uma prova de que a individualidade está em segundo plano? Com certeza. Até a partir do momento que a gente entra aqui, o objetivo nosso é conseguir os três pontos. Só um objetivo só que a gente tem é ajudar a equipe do Santa Cruz. A gente tem que conseguir a vitória, independente de quem faça os gols. Quem estiver melhor colocado vai ter a prioridade. E dá para prometer ao torcedor a quarta vitória consecutiva? Com certeza. Pode ter certeza disso que a gente vai prometer conseguir a quarta, quinta, e aí o que a gente puder fazer para ajudar a equipe do Santa e conseguir a vitória, a gente vai estar sempre aí lutando.